Olá, meus amigos, muito boa tarde. Eu estou aqui a gravar sobre uma frase que não me sai da cabeça. O amor. Quando eu amo verdadeiramente, eu sou capaz de entender que o amor, ele tem a medida certa, que é amar. Agora, quando eu não consigo amar nem a mim, quanto mais eu amarei alguém. Se eu aprender a amar a mim mesma, respeitando os meus limites e aceitando que eu não sou perfeita, já é o começo. Mas se eu parar em coitadinha de mim, porque eu estou sofrendo, ah, que peninha que eu tenho de mim mesma, eu sou uma infeliz, não é? E aí, quanto mais eu acho que eu sou infeliz, mais infeliz eu sou. Mas o dia que eu decido em ser feliz, eu deixo as pessoas serem felizes. Aceitar que o outro é feliz é um ponto a favor da gente. Porque você pode ser infeliz como for. Mas se você aprender que os outros são felizes, e glória a Deus por isso, você vai aprender a amar através das pessoas que estão anos juntas sendo felizes. Aprendendo que as pessoas só são felizes, quando elas se decidem, elas se decidem em aceitar como são. Eu aceito o esposo que eu tenho, ele me aceita como eu sou. Eu não sou perfeita, ele também não. Mas o dia que eu aprendo a amar, eu deixo o outro livre para escolher me amar. Só que se ele não escolher em mim amar, tiver antipatia de mim, seja lá pela razão que eu tiver dando a ele, eu acho que ele nunca vai entender que a medida de amar é saber perdoar. Perdoar sem medidas. Jesus ensinou, amem-se uns aos outros como eu vos amei. E olha que Jesus amou tanto, tanto que ele deu a vida por mim e por você na cruz. Ah, se ele fosse ver cada um de nós e não fosse perdoar, e não fosse nos amar, ele não chegaria a morrer naquela cruz. Por isso, você que ama, ame você primeiro e aprenda a amar o outro. Você que ama o seu filho, ame também o filho dos outros. Ame também aquele que está sendo gerado. Ame também aqueles que estão nascendo. Ame também aqueles que ainda não nasceram. É, aqueles que ainda estão no projeto, na mente dos seus pais que querem eles. Ainda nem foram concebidos. Mas ame acima de tudo. Pra você saber que os seus filhos também tem direito a ser felizes. Agora, se você não os amar, e você não amar o outro, e não aceitar o que o outro é, e ter indiferença com o outro, e cobrar do outro, cobrar do outro o tempo todo, lembre-se quem está do seu lado e quem está contra você. Porque você se acha perfeito. Olha no espelho. Você é imagem e semelhança de Deus. Mas, às vezes, o seu coração está impertecido, está endurecido. Ali no seu peito não tem um coração. Tem uma pedra. Porque você não aprendeu a perdoar. Porque você não aprendeu a ser fiel a Deus no perdoar. Fica com Deus e com essa reflexão. Amar o outro precisa, acima de tudo, aprender a perdoar aquele que te mal. Porque se um dia você tiver um câncer, e você tiver um câncer final aí, e você tiver que pedir para Deus uma coisa, o que é que você vai pedir? Que Ele te perdoe por você ter passado tanto tempo sem amar de verdade? Que Ele te dê a vida para você viver mais vidas erradas? Ou você vai aprender que se você tiver com câncer em fase terminal, só a misericórdia de Deus poderá tirar você desta situação? Mas, acima de tudo, que a sua fé não seja abalada. Porque quem ama, perdoa. Quem tem fé, recebe o milagre da cura. Porque o maior câncer que pode existir no ser humano é a falta do perdão. É a falta do amor no próximo. É a falta da aceitação de como nós somos. Olha, eu não sou perfeita, mas eu tenho pedido a Deus por você. Por você que, às vezes, não gosta tanto de mim quanto eu gostaria, não é? Mas eu não posso mudar o sentimento das pessoas. Porque sempre alguém não gosta da gente tanto quanto a gente achava que gostava. Mas isso não importa. Importa o que Deus sente por mim, o que importa o que Deus sente por você. Aprenda a amar. Aprenda a perdoar. Aprenda a entender que você só vai ser feliz o dia que você souber perdoar incondicionalmente. E a arte do amor está em entregar a tua vida nas mãos de Deus. Para que ele faça uma obra para mudar o seu pensamento. Porque não vai ser um psicólogo que vai resolver os seus problemas. Não vai ser um psicólogo que vai resolver o que você está vivendo. Seja lá do jeito que você estiver vivendo. Porque o psicólogo, o maior, é Jesus. E ele já fez isso por você. Ele já fez isso por mim. Ele morreu na cruz. E lá na cruz ele pediu, Pai, perdoai eles. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Fica com Deus. E aprenda. A medida do amor é amar e perdoar.